Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de WandaVision Primeiro quero lembrar, se ainda não estão inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização do canal E claro, curtir e compartilhar esse vídeo E WandaVision terminou semana passada, fechando com maestria a primeira série Marvel original da Disney Plus E aproveito para lembrar que esse aqui é um vídeo com spoilers O episódio começa exatamente onde o anterior terminou Com Agatha fazendo os filhos de Wanda como reféns E a luta das duas então se inicia E uma coisa muito legal nessa luta é que tem uma dificuldade bem interessante Como foi mostrado no episódio do flashback, Agatha conseguiu absorver o poder das bruxas do seu coven E ela consegue fazer exatamente isso com Wanda Os ataques diretos não surtem efeito porque ela absorve aquele poder e começa a causar um dano bem preocupante na heroína Usando um subterfúgio que ela já fez com o Homem de Ferro A Wanda arremessa um carro na bruxa para tentar ganhar tempo E é surpreendida pela chegada do Visão Branco Que logo tenta matá-la Ela é salva pela chegada do seu Visão E a luta então se divide em duas frentes Wanda vs Agatha E a luta dos dois Visões A luta dos dois centozoides a princípio é porradaria franca Com os dois usando seu poder ao máximo lutando pelos céus de Westview Inclusive mostrando que se em Guerra Infinita o Visão tivesse bem O Thanos não teria conseguido fazer aquilo com a cabeça dele Já a luta das duas bruxas vai para outra esfera Agatha revela que aquele livro do porão é realmente o Darkhold E que há um capítulo todo dedicado a Feiticeira Escarlate Que ela é mais poderosa que o Mago Supremo, que é o Doutor Estranho E que o destino dela é destruir o mundo E para provar que Wanda seria uma vilã Agatha liberta o povo de Westview Gerando uma das cenas mais fortes do episódio As pessoas em desespero revelam como era a taça do controle de Wanda Como o luto dela oprimia a todos Eles pedem para ir embora e uma chega a implorar para deixar que eles morram E aquela loira que fazia associar Light Dot no episódio Preto e Branco ainda Revela que a filha ficava trancada no quarto O que explica a ausência de crianças que o Visão questionou E que também é um elemento bem horrível que o Westview tinha É uma cena bem pesada quando o Wanda tem que se confrontar Com o mal que ela fazia com as pessoas da cidade E a reação de desespero dela inconsciente é começar a enforcar todo mundo Mostrando que o poder dela tem um potencial grande para a destruição realmente Ela então decide libertar todos e desfazer a Rex Mas Visão e os seus filhos começam a se desintegrar E Agatha então explica que Wanda vinculou a sua família ao seu mundo defeituoso Então um não poderia existir sem o outro Wanda então fecha a Rex novamente para proteger a família E a batalha recomeça, mas com um novo elemento Aproveitando o breve momento que a Rex ficou aberta Hayward e os agentes da espada conseguem invadir E a batalha agora tem três frentes Os Visões ainda em luta, as duas bruxas E as crianças, Billy e Tommy, cuidando dos agentes da espada Essa parte dos agentes com as crianças foi a que se resolveu mais rápido E valeu pela chegada de Monica Rambeau Que assume a clássica forma energética que ela tem nos quadrinhos Usando-a para parar as balas que o Hayward dispara O diretor da espada então tenta escapar Mas é detido pela chegada de Darcy Que o para usando o furgão do circo Numa cena bem divertida O plano do diretor bem maquiavélico Era fingir que o Visão Branco Era o mesmo que a Wanda criou em Westview E ele iria destruir toda a cidade para apagar as provas Acabou sendo um dos grandes vilões da série E falando nos Visões, o Branco revela que a sua missão era eliminar o Visão E então o Mario de Wanda fala que não era o verdadeiro Visão Mas sim um Visão condicional Os dois então começam um diálogo bem filosófico Sobre o paradoxo do navio de Teseu Que o personagem explica bem na cena Seria um artefato de museu Que depois de alguns anos tendo partes substituídas Será que ele poderia ainda ser considerado o original? E as partes que foram tiradas, se elas fossem remontadas Aquela peça remontada seria também o navio de Teseu? Então seguindo esse paradoxo, qual seria o verdadeiro Visão? Aquele que é o seu corpo mas não tem a memória? Ou que é a sua essência mas não tem nada do corpo original? A conclusão paradoxal é que os dois são o verdadeiro E ao mesmo tempo nenhum é A cena se conclui com o Visão de Westview Restaurando todas as memórias do Visão Branco Que desaparece voando pelo céu Terminar uma luta que começou cheia de ação e efeitos Com um diálogo sobre lógica É bem criativo e tem tudo a ver com o personagem E falando em criatividade A luta entre Wanda e Yaga também se resolveu de uma excelente maneira A Wanda encara a sua inimiga ainda tendo seu poder absorvido Só que algumas das suas rajadas atingem as paredes da Rex Quando Agatha acha então que venceu e que exauriu a sua inimiga Acaba descobrindo que não consegue mais usar seu poder Wanda então volta ao normal e revela que aquelas rajadas que ela errou Nas paredes da Rex na verdade estavam criando runas Muito semelhantes àquelas do porão de Agatha Essa parte eu achei legal porque mostra que ela aprendeu alguma coisa com Agatha O que resgata aquilo que eu falei da personagem originalmente nos quadrinhos ser Uma mentora, uma mestra Então na série ela tem um papel mais de vilã Mas mesmo assim ensinou algo para a heroína Wanda então reabsorve seu poder Assume a sua forma de feiticeiro escarlato Com um uniforme sensacional E aprisiona Agatha na forma de Agnes A vizinha enxerida Wanda e sua família retornam para casa Ela põe os filhos para dormir E se despede do marido numa cena muito bonita mas muito triste A Rex se desfaz e a heroína se vê novamente sozinha Diante dos olhares acusadores Mais compreensíveis do pessoal de Westview A Wanda pede desculpas para a Monica Rambeau Por todo o mal que causou E vai embora da cidade Assim termina WandaVision Uma excelente série com um formato interessante Uma protagonista bem desenvolvida E uma ótima abordagem sobre o luto Vimos Wanda passear pelos diversos estágios do luto Como a negação Quem não lembra daquela cena do não Diante do apicultor chegando pelo bueiro Ou a raiva quando ela percebe que a Geraldine Sabia mais do que devia sobre o mundo lá fora Vários estágios até chegar finalmente A aceitação e a despedida do amado que se foi Temos uma personagem incrivelmente humana Que cometeu um erro terrível com diversas pessoas Mas ele lutava em enxergar porque só queria um pouco Da felicidade que lhe foi negada Mas ao ser confrontada com o mal e a dor que causou Fez a coisa certa E lembrando que o episódio tem duas cenas pós-créditos Na última Wanda está estudando o Dark Hulk Escutando a voz dos filhos pedindo ajuda Talvez tentando descobrir uma forma de trazê-los de volta Um detalhe legal dessa cena é que no filme do Doutor Estranho Quando ele está dormindo, a sua forma astral continua estudando magia E aqui, provando que é realmente mais poderosa que ele A Wanda faz o mesmo ainda estando acordada Estou bem ansioso e curioso para saber como a história dela Continua no filme do Mago Supremo E na outra cena pós-créditos Uma escru é enviada por um antigo amigo Em busca da ajuda de Mônica Rambeau Quem lembra da cena pós-créditos do segundo filme do Homem-Aranha Vai saber que esse amigo é Nick Fury Ou seja, essa personagem que aprendemos a gostar Continua no MCU Retornando na série Invasão Secreta Ou no Capitã Marvel 2 E fica o lamento e o elogio Pelo falso Mercúrio ser realmente um cidadão qualquer de Westview Fica o lamento pelo personagem não voltar Mas o elogio pela ótima sacada de chamar o ator Porque enganou o Wanda Mas nos enganou junto Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albex72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força seja com vocês E que a força seja com vocês Veio